Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Barnfinders aqui no canal do Aka Como sempre é muito mais que um prazer ter vocês comigo e galera, antes de mais nada eu vou pedir pra você descer E agora, deixa seu like, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem muito conteúdo, muito jogo Tem mais de 6 mil vídeos aqui no canal, galera, na verdade mais de 5.200, vai Se você estiver assistindo isso aqui em 2025, com certeza tem mais de 6 mil vídeos Galera, vamos começar a jogatina, esse jogo aqui é muito baseado em uma série do Discovery, se não me engano Onde dois caras lá saem caçando itens, itens raros, às vezes coisas desse tipo, com acumuladores Porque sempre existem aqueles acumuladores de coisas, então eles saem vasculhando essas coisas, tentam achar alguma coisa valiosa E comprar desse cara e revender na loja deles, é isso que nós vamos fazer nesse jogo Vamos começar uma nova jogatina aqui, eu andei jogando um pouquinho Pra dar uma olhada no background, em como que é o jogo e tudo mais E espero que vocês gostem, galera Em algum lugar na América, em 1991 Música boa, música legal Ótima música de background, na verdade Pouco alto, né? Tá o Uncle Billy ali brigando comigo Se levante, garoto! Hora de trabalhar, vamos conhecer Pega a bateria do caminhão e venha arrumar Vamos trabalhar, vamos trabalhar duro Nossa férias acabou alguma coisa, não sei, não deu tempo de ler em tudo, galera Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o volume, tá meio alto, né? Esse que eu já diminuí muito, vocês podem ver, né, galera? Já diminuí pra caramba já o volume Mas ok, vamos lá É o seguinte, galera, olha só Qual que é o esquema do jogo? Você fica nesse jogo aqui de primeira pessoa No geral, galera, eu não gosto de jogos de primeira pessoa Mas esse jogo aqui eu gostei E gostei bastante Aqui que tá ensinando Ensinando a olhar pro lado Ensinando a interagir com as coisas, etc, etc Tudo mais Ok O que que é o esquema desse jogo? O esquema desse jogo, galera, é o seguinte Você acha coisas, né? E ali no canto, aparece o que que dá pra fazer Por exemplo, isso aqui é um lixo de valor Então vamos reciclar Eu ganhei 3 dólares por isso Na parte superior direita ali, fica a minha grana, tá? Então, vocês vão vendo aí quando eu vou reciclando Por exemplo, isso aqui Isso aqui Isso aqui Tudo latinha que dá pra reciclar, tá vendo? Vamos tirar essa mala daqui de cima Aparentemente não tem nada Vamos devolver ela pra cá Aqui embaixo não tem nada Então, o esquema é esse, tá? O esquema do jogo é esse Vamos abrir aqui e ver se tem alguma coisa Mas, ó, tem um monte de coisa que dá pra reciclar aqui, ó Um monte de coisa Não, nós não somos recicladores Mas no meio da nossa busca Nós acabamos... Nós vamos achar coisas desse tipo Que dá pra reciclar Olha aqui, ó Cheio de garrafas aqui, ó Trenheira aqui, ó Então vamos reciclar isso aqui Ok, ok, ok Isso aqui Isso aqui não Os posters não Ok Perfeito Então, maravilhoso Já fizemos 51 dólares com essa brincadeira Vambora, galera Quem dera reciclar desse tanta grana, né? Então aqui ele tá falando o que é o tutorial O que eu tenho que fazer Eu tenho que ir lá Pegar a bateria que tá na caminhonete Levar a bateria pro gerador E então acessar meu e-mail Basicamente é isso Vamos pegar aqui, então Olha só Olha a trenheira que tem aqui, galera Tudo trenheira, tá vendo? Tudo coiseira Tudo tranqueira, tá? E vocês vão ver que nos barns Principalmente nos barns Os lugares que nós vamos visitar Tem muito mais tranqueira Onde tá essa bateria? Tá aqui Vamos clicar aqui Perfeito Aí Tô carregando a bateria Eu tenho que colocar No gerador Ok Vou colocar aqui no gerador Ok Colocado com sucesso Então agora Eu consigo acessar minhas coisas Isso aqui é lixo Provavelmente Vamos ver se a gente tem mais lixo aqui Aparentemente não Ok Vamos entrar aqui, galera Pronto E vamos acessar nosso E-mail Tá? Que é onde nós vamos pegar Nossa primeira missão Vamos acessar aqui o e-mail Vamos ler o e-mail Esse cara aqui Basicamente ele tá pedindo Pra gente ir num certo barn Tentar achar esse negócio Que ele ouviu falar Que lá tem Tá? E se a gente achar E mandar pra ele Ele dá 300 dólares pra gente Vamos lá Aceito Vamos lá pro barn O barn é esse aqui O The Head Barn Let's go Vamos comprar um combustível aqui E ir pra lá Ok Eu não precisava comprar esse combustível Porque tem combustível aqui Na minha loja Mas eu esqueci de fazer Esse pequeno detalhe Ok Tô chegando no barn aqui, galera Vocês tão conseguindo ouvir o jogo agora? Porque agora eu não estou conseguindo ouvir a música Tem que aumentar um pouquinho o volume lá Ok Cheguei aqui no barn The Head Barn Dwayne's Love Nests Deixa eu aumentar um pouquinho Porque agora eu acho que ficou meio Baixo demais Ok Accept settings Back to menu Perfeito Ok Então vamos lá, galera Vamos invadir esse lugar aqui Antes de invadir Eu poderia procurar ao redor Ok Ele tá falando o que eu posso achar aqui Tem coisas de valor Coisas que eu posso levar Coisas que eu não posso levar E eu vim de caminhonete Justamente porque eu consigo carregar Coisas na caminhonete Tá, galera Contudo tem coisas que a gente acha Que a gente não consegue carregar E a gente tem que pagar o preço do frete Tá Então olha só Isso aqui é lixo Isso aqui dá pra vender right away Tá Quando a gente acha esses trashes assim Dá pra gente vender E já fazer uma grana De cara Deixa eu estar falando alguma coisa aí Mas por enquanto eu quero Você viu que brilhou alguma coisa ali? Por enquanto eu quero Dar uma procurada aqui Sempre é bom dar uma arrastada nessas coisas Porque de vez em quando tem coisas Que são Que estão escondidas Tá, vamos olhar aqui Aqui nada Ó, aqui ó Pronto Item utilizável Vamos usar Não sei o que que faz Vamos ver Holy cow Por que que eu usei, né? Eu deveria ter usado Aparentemente eu tô tendo alucinações agora, galera Isso não tava no sketch Não pretendia Eu tinha esquecido disso aqui, na verdade Eu pensei que lá era outra coisa Ok Aparentemente Eu tomei um absinto um pouco diferente aqui Ah, legal Ah, vamos Aqui mais lixo Perfeito Se não me engano Ah, opa Tem lixos aqui Lixos 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 Perfeito Vou tirar as coisas daqui Ah, nada Essas coisas daqui Então Vem pra cá Ó, aqui atrás tem alguma coisa, galera Olha só Isso aqui Aparentemente é um Hi-Fi Wolf Collectable Algum bicho Empalhado Meu Deus Difícil falar isso Vamos marcar ele aqui pra carregar Então em 3 segundos 2 1 Puf Vai desaparecer Porque em teoria ele foi lá pra caminhonete A gente marcou ele pra ser carregado Vamos levar isso aqui Pra nossa viagem Consigo pular pra cá? Na verdade consigo Eu não deveria ter feito isso Mas ok Ok Aqui Aqui Isso aqui eu sei que dá pra levar Ok Vamos marcar ele aqui Vamos pegar ele Marcar pra viagem Dá pra gente vender aquilo ali Tem mais coisas pra cá Nessa direção Aparentemente não, né? Aham Aparentemente não Ok Lá em cima, galera Dá pra ver quantos itens colecionáveis Que ainda tem E a gente ainda não pegou, tá? Tem isso Ó Mais lixo aqui Pegar isso aqui também Aqui em cima Acho que a gente já tinha pego o negócio ali, né? Dá pra eu conseguir pular aqui? Não, né? Vamos pegar o banco Pronto Ok A gente vai ter que fazer coisas desse tipo Lá dentro Vocês vão ver Em cima não tem nada, não Ok Vamos abrir aqui Aqui não abre, galera Porque por dentro ele tá fechado Na hora que eu chegar lá Vocês vão ver Ok, vamos lá Pela parte da frente Vamos invadir o lugar Não invadir, galera Tá? Só pra deixar claro Eu paguei Eu não paguei Mas eu negocio essa coisa Com o dono do lugar, tá? Então aqui tem lixo Aqui tem lixo Lixo Vou pegar todos os lixos Que é dinheiro imediato Então Dinheiro imediato Vale sempre a pena O que é isso? É uma caixa Não tem nada atrás da caixa Aqui em cima não tem nada Perfeito Olhar de cá Alguns banquinhos Coisas desse tipo Aqui atrás Tem alguma coisa? Não Banquinhos Lixo Lixo Acabou? Acabou? Não Isso aqui também Lixo Em cima Mais nada Perfeito Vou abrir aqui Lixo Lixo Tem dois lados pra eu ir Pra cá e pra cá Vamos desse lado aqui primeiro Tirar essas coisas daqui Eu não tirei essa caixa daqui Sempre é bom tirar as caixas, galera Porque às vezes tem coisas valiosas Atrás das caixas, tá? Vou abrir aqui Ó Mais lixo Aqui nada Vou abrir aqui Ó Uma chave Provavelmente nós vamos utilizar pra alguma coisa Ainda aqui dentro Deixa eu tirar isso aqui do lado Não Nada Ó Mais lixo Aqui Alguma coisa? Não E aqui Também não Perfeito Vamos olhar pra cima Sempre é bom olhar pra Ó Isso aqui é lixo Perfeito Tem mais alguma coisa pra cima Aqui Opa Jack Jack Achamos um item colecionável Vamos adicionar ele aqui, galera Tem itens que Eu não quero vender E tem itens Você viu que tem alguma coisa ali em cima? Colocar essa aqui em cima Não, né? É só a fresta Ok Perfeito Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Que lá tem mais colecionáveis Eu tenho certeza Tirar essas coisas aqui da frente Pra parar de me atrapalhar Aqui tem alguma coisa Aparentemente não Aqui Opa Tem uma cadeira aqui Ó Hot chair Se eu clicar Se eu clicar com o botão direito Aqui nela Dá pra ver Quando nós recuperarmos Ela tá suja E tal A gente não vai vender ela assim Quando a gente recuperar ela Ela vai ficar dessa forma Aqui, tá vendo? E daí eu posso marcar ela Pra Levar Vou marcar ela pra levar Aqui tem alguns Itens aqui de Colecionador Aparentemente Tem uma TV TV também Eu vou marcar ela pra levar Provavelmente não vai dar pra fazer uma grana Esse cara pegar essa TV daí Aqui tem Um Um porta-retrato Qualquer Aqui Vamos tirar essas caixas aqui Sempre Como eu disse É bom Tirar as caixas Sempre tem coisa Ó Combustível Boa Sim, nós podemos comprar combustível dos caras Não me julguem galera Não me julguem Vamos abrir aqui Provavelmente esse lugar aqui Eu precisaria de chave pra abrir Vou tirar isso aqui daqui Nada Aqui Consegui abrir? Não Vou tirar essa caixa Nada atrás Essas coisas aqui Sempre é bom tirar Como eu já disse pra vocês Nada atrás Balde Não Essa treineira aqui Isso aqui não vende, né? Não Opa Tem alguma coisa ali Um negócio bem esquisito, né? Bem esquisito Diga-se de passagem Um gato empalhado Ou alguma coisa assim Não sei Ok Aparentemente mais nada Vamos olhar aqui No cantinho galera Hum Que isso Isso aqui é lixo Lixo Tirar as coisas daqui Aqui também Aqui também Aparentemente nada Aqui Não Essas caveiras São consideradas lixo Também Que coisa Aqui em cima Tem alguma coisa? Aparentemente não tem nada Dentro das caixas Também Ok Não é possível que não vai ter mais nada Opa Jamarra body Vou colocar o botão direito aqui Dá pra ver como é que ela tá E ali fala A base da Jamarra Da Da Motorcicleta Jamarra Contém um Assento original Ok Um Magnificent Uma Uma luz de frente Magnífica Alguma coisa assim E um Steering System Completo Ok Vamos marcar pra levar Perfeito O que mais tem aqui? Aqui tem Baldes Baldes Mais nada Aparentemente Opa Tem uma coisa aqui atrás Galera Tá vendo? Mais uma coisa pra A gente colecionar Aparentemente não tem Olha aqui galera O que eu tinha dito pra vocês Vamos tirar essa coisa daqui Caso a gente queira sair Lá pra fora Por aqui Se a gente quiser sair Lá pra fora Por aqui A gente consegue Perfeito Vamos lá Vamos subir Tem uma escada aqui Eu não sei se vocês tinham visto Eu já sabia dela Que isso? Isso aqui dá pra vender? Não né? Junk Vamos subir Subimos Desse lado aqui Tem Uma boneca Né? Que enfim Clicar com o botão direito Que vocês vão ver Como é que ela era Uma boneca antiga Não tem a data Ela tem 1600 1967 Essa boneca Ok Vamos vender Essas garrafas Aqui Tem uma boneca E um monte de garrafas De cerveja ao redor Meio estranho isso Mas ok Vamos passar pro outro lado E nós achamos Nosso Stag Auto Stag Vamos marcar ele pra levar Porque nós viemos buscar isso E aparentemente falta algum item colecionável Que eu não estou me esquecendo Galera Vou tentar achar ele aqui Pequeno cortezinho Já volto Galera Eu achei um negócio aqui Que eu sabia que existe Mas eu ainda não tinha achado nenhum Eu achei aquele negócio ali em cima Que é o papel Sei lá O papel higiênico dourado Que eles chamam aqui Não sei exatamente pra que ele serve Mas eu achei Let's go Vamos pegar Ok O golden paper falta É isso Achamos um Agora o problema é o seguinte Galera Eu não estou encontrando O outro item colecionável Não estou encontrando por nada Inclusive Eu não tenho a mínima Ideia de onde ele está ainda Já achei o papel dourado Que é uma coisa das mais raras Aqui dentro do jogo Mas não achei o outro item Vou continuar procurando Porque coisa eu vou desistir Caramba galera Achei Manual de magia negra Era isso aqui que estava faltando Vamos pegar ele Vamos carregar E esse era o último item Let's go Perfeito Todos os itens coletados com sucesso Vambora galera Vambora que eu quero mostrar pra vocês Como é que funciona agora Lá Olha só Carregamos tudo aqui Empacotamos tudo Tá vendo Vambora Eu quero mostrar pra vocês Como que funciona na loja Agora pra gente vender essas coisas Isso aqui é uma coisa que eu ainda não entendi É o plot do jogo galera Aparentemente esse senhor misterioso aí Tá dizendo que a gente vai salvar E tal Não sei o que Ainda não peguei ainda Qual que é a desse cara A gente tá falando que vai dar mais spawn E mais itens Será que os barnfinders Vai conseguir nos salvar Coisa desse tipo Ainda não entendi Mas aparentemente tem uma coisa misteriosa acontecendo por trás Além do negócio da família Vamos ver o que vai ser Galera Então vamos lá Chegamos aqui Uma das coisas que nós temos que fazer É apertar esse botão aqui Pra que essas coisas sejam Sejam trazidas Pro que seria a nossa warehouse Nosso estoque aqui As coisas são levadas pro estoque Depois que são levadas pro estoque Eu tenho que colocá-las na prateleira Então eu chego aqui na prateleira E aperto Com o botão direito Pra colocá-las aqui Tem algumas coisas maiores Que são colocadas Nessas prateleiras Tô muito perto Ok Vamos ficar mais longe Aparentemente nós vamos ter que fazer O upgrade de algumas prateleiras Aqui porque As que nós temos não é o suficiente Mas pra isso Eu vou precisar de grana Então vamos lá Deixa eu vir aqui Vou comprar esse montador aqui Como se fosse um montador Ele é um De fato é uma parafusadeira Então agora eu tenho uma ferramenta Que é Posso apertar 4 aqui Que eu tenho a ferramenta E eu vou por exemplo Comprar isso aqui Pronto Aquilo ali é um expositor grande Eu posso colocar itens aqui Pra venda Entendeu galera? Bem sossegado Bom Eu não posso abrir O lugar agora Porque tá noite Então nós vamos aqui Tirar um cochilo E amanhã Nós vamos abrir a loja Pra tentar ganhar uma grana É isso Além disso Eu tenho que enviar O item Que foi encomendado Que é aquele Stag hide Acordei no outro dia Tranquilo Vamos lá Vamos abrir a loja Vamos abrir a loja Clicar aqui Open Então de tempos em tempos Lá na parte esquerda Superior Vocês conseguem ver O aberto ali Aquela barrinha azul É quando vai dar Spawn de clientes Basicamente Então daqui a pouco Aparece um cliente Ele provavelmente Vai querer comprar Alguma coisa Ou não Ok Esse cara aqui Chegou pra comprar Alguma coisa Eu vou negociar com ele Basicamente Eu tenho que acertar A parte verde ali Ele quer pagar 63 dólares Num negócio Que custa 70 Então não vale a pena Vender A gente tem que Cobrar pelo menos 70 Então eu já estou Cobrando 70 Vamos tentar lucrar Um pouco mais aqui Acho que dá pra ir Mais uma vez Perfeito Vamos vender pra ele Apertar F Agora pra vender Vendi por 84 dólares Alguma coisa Que ele queria Então a mínima ideia Que era Não dá pra expor Nada aqui Sério E aqui Também não Coisa Aparentemente Só temos itens Grandes agora Eu vou construir Mais isso aqui Perfeito E eu vou tentar expor Não tem mais itens Pra vender Esse cara aqui É um ladrão Tá vendo Pessoa suspeita Então eu vou simplesmente Chutar ele daqui E pronto Acontece Pode vir ladrão Na sua loja Se você deixar ele Por um bom tempo Ele vai roubar Aquele item Que ele está olhando Achei bem legal Do jogo também Vamos enviar um item Pro cara Enquanto isso Vamos vir aqui Vamos nos e-mails Vou vir aqui No job E vamos Empacotar E enviar Esse negócio Pra esse cara Nós ganhamos 300 dólares Com essa brincadeira 300 dólares Dá pra montar Mais algumas prateleiras Dá pra fazer Upgrades Em prateleiras Foi isso que eu não mostrei Pra vocês E quem vai aparecer Apareceu dois caras Vamos negociar Com um Ok Ele está Querendo comprar Muito barato Aqui ele está Pagando o preço Agora Tentar negociar Um pouco mais Eu não sei exatamente Qual é a parte Ruim De você negociar Com o preço acima Mas já que dá pra negociar A gente quer lucrar O máximo possível Certo Perfeito Ele vai pagar 33 dólares Um item de 25 Acho justo E você Meu querido Quem é você O que você está querendo Aqui Hum Eu não tenho mais itens Tenho mais dois itens Pra vender ainda Mas galera Eu vou encerrar Esse episódio aqui O próximo A próxima missão É uma missão Onde eu tenho que ir Pra um lugar É um leilão Pra conseguir Explorar o lugar Então tem isso Deixa eu negociar Com esse cara E se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aquele comentário Pedindo por mais episódios Não se esqueça De compartilhar Os vídeos aí Nas redes sociais Também Porque isso ajuda Demais E é isso Meu nome é Waka Muito obrigado Por ter me assistido Espero vê-lo em breve Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau